A laranja azedou e a Argentina avança para a semifinal da Copa. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. E foi? Foi 2x2, mas ganhou nos pênaltis. Oh, Holanda Chibata! Os Zerman ainda frescaram com nós com a eliminação, os infeliz. Messi já queria tomar um suco de laranja logo no início do jogo, frechado. Na verdade, o time todo estava com sangue no zói. E Messi caningando de novo a zaga da laranja. Olha a enfiada que ele dá para o outro fazer o gol. Gol feio, de bico e ainda caiu todo torto. O goleiro ré ainda abriu escala. Olha o homem de novo aí, arrudeando feito cachorro quando quer cagar, mas mandou fraco. E o homem não para, Chicó, que teve pênalti no jogo nesse lance aí. E quem tu acha que vai bater? É bem maradona. O ET, sempre ele. O danado é que esses 2x0 deixou os argentinos mais sossegados que bicho preguiça de férias. Aí aconteceu o quê? A Holanda veio para cima e diminuiu de moleira com um Wegg Rost, Wegg Rost, Wegg Rost. Esses cabas têm um homem rei feio demais. E para deixar o munguzá mais gostoso, com a falta ensaiada que nem o bruxo conhecia. Os hermanos ficaram tudo com cara de lesado, sem entender nada. Ei, laia! Mas também depois de empatar, a Holanda ficou mais parada que xadrez de idoso. De Maria quase faz Olímpico. Esse magrelo vai fazer demais, hum? E essa cipuada de Enzo Fernandes? Fraco, essa aí eu tirava só de uma cuspida. Vamos para os pênaltis, que é aí onde o bicho pega. A laranja já começa se lascando. Oh, desgraça ruim. Mas o ET fez e fez bonito. Esse homem é caningado demais, hum. Aí, a Holanda perde mais um e se enrola todinha. Porque a Argentina não estava perdendo nenhum. É porque tem uns caba burro. Isso é mais fácil que peidar para trás. É, mas Enzo Fernandes faz isso. E bota fogo na disputa. Mas a Argentina tinha que perder mais um, mas não perdeu mais. Classificada para a Semi. Eita, será que essa copa é de Messi? É nada. Esse cavalo é mais paraguaio que fone de ouvido de 5 conto. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a fuleiragem da derrota do Brasil para a Croácia. Ficou sensacional. Clique aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.